Eu creio que a grande maioria das compras públicas de maior valor são objetos de transgressões. Como elas ferem os interesses públicos gerais, é como se fosse uma oferência a ninguém. É muito difícil pegar as fraudes nas compras públicas. Elas são, em geral, fraudadas, a meu ver, em virtude de um processo de corrupção, eu diria, absolutamente institucionalizado. São empresas que se especializam para fornecer a governo. Quando eu fui secretário de Planejamento na Prefeitura de São Paulo, a minha colega Marina Chaui, secretária de Cultura, uma vez me chamou a atenção como é que estava ruim o piano do municipal. Eu, por mim, não trocaria o piano, mas ela estava convicta e tinha que ser trocada. E ela me deu algum valor, disse, olha, não é uma coisa tão cara e tal. Na licitação, o menor preço era X vezes maior do que o preço de um piano no comércio normal. Mas isso é só uma anedota. Coisas dessa natureza, a meu ver, aparecem, eu diria, sistematicamente. As denúncias anônimas, eu acredito que são de pessoas, geralmente funcionários. As investigações da Polícia Federal, geralmente, chegam a um resultado, são 20, 30 pessoas sendo presas preventivamente. Mas eu acredito que são pessoas suficientemente próximas dos processos das compras públicas que percebem que aí há uma baita roubaria. Em geral, o que se tenta fazer para obter provas é grampear os telefones. Só que quando vai a julgamento, o tribunal considera isso uma violentação da intimidade das pessoas. E rejeita as provas. E, consequentemente, sem essas provas, não há condenação. Então, existe um processo em que essa cultura das transições provoca enorme indignação e, ao mesmo tempo, continua sendo praticada. Um artigo no site da CGU, em que o autor defende o fato de que nós só temos um jeito para combater esse tipo de transgressões, como não dá para provar a roubalheira, você pode, eventualmente, acusar as pessoas, ou pelo menos exigir que as pessoas que dispõem de sinais exteriores de riqueza completamente incompatíveis com a sua renda, que eles provem a legitimidade do dinheiro que obtiveram. Isso não dá para pôr ninguém na cadeia, evidentemente, mas é possível condenar a pessoa a devolver aos pofres públicos aquilo que deles foi subtraído. E eu estou tomando o caso brasileiro e o caso específico da Contraloria Geral da União. A principal arma da luta contra a transgressão nas compras públicas é o controle social. É um programa chamado Olho Vivo, que procura educar o povo, a população brasileira, a respeito do que significam as compras públicas, quem é que perde quando se rouba o dinheiro público. E, em relação ao que foi, eu acredito que é um passo à frente importante, o que me permite ser otimista. Para quem me conhece há muitos anos, esse é um defeito meu.